Era tão pouco nível que havia visto nos meus semelhantes Tão outra hora o amor se pusera tão morto e distante Como todos defendendo suas próprias opiniões Radicadas em um medo e um ego por imensa reza de tanta razão Eram corpos que se deixavam ali Magnados na pura falta de percepção Conjuradas na vingança de seus opositores Afaste-se esse cálice de mim E faça-me um homem novo Calibrando o vívido estorvo Ouça-me Deixe avisá-lo Que eu morri E não há o que fazer Tudo partiu Quando assim tão foi Prometido a morte e a ressurreição Se me fuseram a falar Falaram o que eu vi Falaram o que eu sei Do tempo que ninguém Poderá se intervir Mentiras logo ali Que tentou encobrir Se me fuseram a falar Dizendo que eu menti Que vim pra destruir Enquanto dizem não Para sua salvação Eles tão fechamão Batendo no perdão Ouça-me Deixe avisá-lo Que eu morri E não há o que fazer Tudo partiu Quando assim tão foi Prometido a morte e a ressurreição Ouça-me Deixe avisá-lo Que eu morri E não há o que fazer Deixe avisá-lo Legenda Adriana Zanotto